A importância de você ver o perfil, esse é um exemplo do nosso e-book. Se você olha uma incidência só, você tem a chance de interpretar um negócio completamente equivocado. Por aqui você pode ter uma visão e aqui outra visão. Se for fazer, eu estou vendo a galera discutindo aqui, se for fazer perfil, preferência para o perfil esquerdo, pelas mesmas razões descritas da preferência do PA. O coração está de que lado? Quando você faz um perfil esquerdo, você encosta o lado esquerdo no filme. Se o lado esquerdo é onde tem o coração, a silhueta do coração, a imagem do coração no filme fica o quê? Mais fidedigna. Além disso tudo, o que você precisa aprender no perfil? Você precisa saber a anatomia. A gente vai falar disso mais adiante, sem desespero. Você vai aprender a achar a traqueia, você vai aprender a identificar as câmaras cardíacas, o átrio, o ventrículo, a sombra da veia cava inferior, o ventrículo direito. Você vai aprender isso tudo. Mas o que eu quero que você preste atenção aqui agora é o seguinte. No perfil, tem uma coisa que a gente chama de gradiente pulmonar. Olha o padrão normal. Aqui é branco. E à medida que você vem para a base pulmonar, o que acontece? O pulmão fica mais o quê? Escuro. Por que isso acontece? Porque aqui atrás você tem mais ar. Você não tem tantas estruturas de partes moles como na parte superior do mediastino. Então, o normal é que você venha ficando, que a imagem fique mais escura à medida que você desce a imagem. Agora, desceu. Olha esse outro exemplo aqui do lado. Branco, 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 branco. Ó. Cinza, cinza. Opa. Compara esse aqui com esse aqui. Hum, mais ou menos. Agora, compara esse aqui e o número 1, esse aqui, ó. Com essa região aqui. Tá vendo que aqui tá mais branco? Essa região aqui. Então, você perdeu esse gradiente. Quando você perde esse gradiente, quer dizer que tem alguma patologia nessa região fazendo o quê? Aumentando a densidade. Agora, para pra pensar comigo. Você tem uma opacidade no pulmão esquerdo, que tá aqui, ó, atrás do coração. Então, no PA, essa alteração tá escondida. Como ela é discreta, há uma chance boa de você não ver. O perfil vai fazer você dar esse diagnóstico. Aí, você pode falar, ah, Rodrigo, olhando só aqui, dá pra eu saber se é PA ou perfil? Nesse caso, ó, dá pra eu saber se é esquerdo ou direito? Nesse caso, não. Em algumas situações, eventualmente, você pode concluir que vai tá no esquerdo. Nesse caso, não dá. Mas, você tem que pensar o seguinte, você, dificilmente, você vai ter só o perfil e não tem o PA. Então, o PA, geralmente, vai te dizer em que lado que tá e o perfil vai te dizer em que lobo que tá. Rodrigo, mas a gente já viu o vídeo de você dizendo no PA qual é o lobo da lesão. Então, tem algumas estratégias que vão permitir que, em algumas situações, a gente faça isso. A gente vai ver isso mais pra frente. Então, antecipando ali o que a galera já tava discutindo, de direito e esquerdo, o perfil, quando você coloca o lado esquerdo coladinho no filme, você vai ter um coração o quê? Igual, né? Com a sombra semelhante. Se você afastar o coração, se você fizer um perfil direito, você vai ter um coração maior. Então, a indicação aí, pra você fazer um perfil ortostático, é fazer esquerdo, sempre.